O presidente Barack Obama anunciou hoje que os Estados Unidos estão sob nova ameaça de ataque terrorista. Pacotes contendo materiais explosivos foram descobertos em aviões de carga. Eles seriam endereçados a organizações judaicas em território americano. A Força Aérea Americana também interceptou uma aeronave suspeita que voava para Chicago. Caças F-5 da Força Aérea Americana interceptaram hoje cedo um avião de carga da Companhia dos Emirados Árabes. O avião seguia para Chicago e foi forçado a pousar no aeroporto Presidente Kennedy, em Nova York, por suspeita de transportar uma bomba. Obama confirmou que dois artefatos explosivos procedentes do Iêmen foram encontrados em outros aviões da mesma companhia, que seguiriam para os Estados Unidos. Um deles foi revistado na escala em Londres e no meio da carga havia uma bomba de fabricação caseira. O outro explosivo estava numa aeronave em Dubai, um dos sete mirados árabes. Barack Obama afirma que a rede Al-Qaeda de Osama Bin Laden planejou os ataques e disse que o governo do Iêmen está colaborando na busca dos envolvidos. O outro planejou o total cooperação do Iêmeni no caso da investidência.